Música Janaína nunca se via, há muito tempo que não se via o Brasil tão politizado, mesmo tendo essa história do Fla-Flu e tudo mais. Mas, olhando de longe o Brasil, isso é um ponto positivo, apesar de todos esses discursos apaixonados? O Brasil está mais politizado? Então, eu acho que a gente tem dado uma aula de república, porque o termo democracia pode ser olhado por vários ângulos, mas a palavra república representa mais até do que a democracia. Nós estamos passando por uma revolução, sem armas, sem sangue, com base na lei. Então, assim, a gente olha para os outros países, às vezes eles estão em guerra mesmo, civil. Então, assim, violência na rua, nós temos infelizmente a violência ainda corriqueira, mas esse processo todo está acontecendo nos termos da Constituição Federal, e com o respaldo da população. Então, eu acho que isso é um sinal para o país e para o mundo. Tanto é que tem muita gente de fora que tem vindo conversar conosco para compreender como é que nós estamos conseguindo fazer esse processo. Então, eu acho assim, é um momento histórico, não exclusivamente pelo afastamento da presidente, que vai ser avaliado conforme as regras, mas pelo envolvimento da nação. Então, por exemplo, eu sou parada na rua por donas de casa. Elas vêm, se apresentam, olha, eu sou... E é interessante, né, como às vezes a gente ainda tem aquele sentimento de inferioridade. Eu sou apenas uma avó. Eu falo, não, a senhora não é apenas uma avó, a senhora é uma avó, uma cidadã brasileira. Aí ela fala, olha, doutora, eu assisti. Eu assisti à Câmara, eu assisti ao Senado, eu assisti ao julgamento do Supremo até o final. Então, assim, eu não me lembro disso ter acontecido em outro momento. Então, assim, são as pessoas da área do direito... Você está dizendo que são o movimento das pessoas que, de fato, fez a mudança, que fez valer... Sim, as pessoas estão envolvidas. Elas querem entender. Teve uma outra senhora que me parou e falou assim, olha, a senhora pode dar um recado para o ministro tal do Supremo? Eu falei, olha, eu não conheço, mas quem sabe um dia eu falo numa entrevista. Diga para ele falar mais fácil, porque nós queremos entender. Percebe a importância disso? As pessoas assistindo TV Senado, TV Justiça e querendo entender, na hora das novelas... Você acredita que na hora que ela entende foi que ela foi para a rua? Na hora que ela estava entendendo o que estava acontecendo? Ela foi para a rua, ela se juntou, ela começou... Eu acho que é um processo que tem uma certa continuidade. Ele não é um processo que eu acho que essa pessoa entendeu e depois foi para a rua. O ir para a rua tem a ver um pouco com o sentimento de insatisfação quase como intuitivo, o ir para a rua. Eu não acho que primeiro se entendeu para ir para a rua. O ir para a rua está muito mais no plano da emoção, de que tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o quê. Aí vai para a rua. Porque está todo mundo que quer o mesmo que eu, está lá. Isso, isso. E aí, na rua, as pessoas começam a se informar, e aí conhecem os movimentos, e são as redes sociais que ajudam muito, porque se a gente dependesse da imprensa formal, seria muito mais difícil. Então, eu acho que é um processo que vai se alimentando, entendeu? Muita gente que também não está consciente ainda de todas as informações, mas vai buscar. Então, eu recebo um monte de e-mail tirando dúvida. Olha, eu li tal coisa, isso procede? Ou gente, por exemplo, que estava contra. Qual o próximo passo nesse processo de amadurecimento, de crescimento que a gente está vivendo como sociedade? O que você acha que deve ser o nosso próximo patamar agora? Bom, então assim, tirando essa parte do impeachment, que tem todo um curso ainda, eu acredito que está faltando os políticos perceberem que o Brasil mudou. Porque os políticos, eu sinto assim, eles estavam achando que, olha, não, afastou a presidente, era isso que o pessoal queria, e agora vamos voltar a reinar. Está todo mundo de prontidão, pelo que a gente está percebendo. Mas não é assim, entendeu? Veja que o presidente em exercício apontou determinados ministros e as pessoas imediatamente se manifestaram. Não vou dizer quem está com a razão, quem está sem razão. Mas existe uma interação, entendeu? Então não é assim, ah, não, agora eu afastei aquela presidente que realmente estava ruim, chegou um outro que tem uma determinada formação, que já tem mais experiência, o que ele fizer está bom. Isso não existe mais. Você está me fazendo lembrar uma frase do Ulisses Guimarães que ele dizia assim, que a única coisa que mete medo em político é o povo na rua. É, e eu acho que é um povo que está qualificado agora. Entendi. Entendeu? Então assim, não é só aquele medo do número, da pressão, são pessoas que querem entender, que têm noção de que o direito pode ajudar. Então, por exemplo, quando eu fiz o pedido, quando a gente entrou com esse pedido, vamos falar no primeiro momento, o doutor L e eu, nós fomos muito criticados, não só por aqueles que se dizem de esquerda, mas por muitos que se dizem de direita. Porque eles disseram assim, ah, mas está levando um pedido para esse parlamento, você está dando legitimidade para esses políticos? Então nós tivemos que explicar para todos esses atores que era muito importante fazer a mudança dentro das regras, para a gente não abrir um precedente. Porque nós não queremos mais olhar para o passado e dizer, olha, teve tortura, teve prisão arbitrária, teve perseguições, nós queremos dizer o seguinte, olha, havia uma norma posta e a gente exigiu que ela fosse cumprida. Então assim, essa conscientização, ao meu ver, é a mais importante. Entendeu? Então assim, a gente está conseguindo fazer as alterações com base nas regras, né? Que nunca foram cumpridas. Então assim, nós temos aí uma lei de responsabilidade fiscal para a inglês ver. Então quando você fala, não, minha senhora, a senhora não pode fazer isso, entendeu? A senhora não pode causar um rombo desse. Ah, mas como? Como? Como é isso aí? Essa lei está aqui desde 2000. É importante as pessoas entenderem, é uma oportunidade de você falar isso agora, qual a diferença da corrupção e da lei de responsabilidade fiscal? É, então assim, tem diferença, muito embora no caso da presidente Dilma, eu vejo uma inter-relação muito forte. Por quê? Porque a presidente Dilma, ela foi conivente com toda a corrupção na Petrobras. Ela com a sangria na Petrobras. Durante muito tempo, ela nunca afastou ninguém. Quantos ministros dela, tesoureiros do partido dela, o próprio ex-presidente, envolvidos ali nas investigações, alguns até presos, o marqueteiro, entendeu? E ela sempre com uma postura como se não tem nada a ver comigo, não vou afastar, porque tem o direito de defesa, fez o Lula ministro. Então, existe uma condescendência da parte dela com todo esse esquema, muito embora não haja nenhum indício de que ela tenha pessoalmente pego o dinheiro do Petrolão. Para a campanha, já está mais do que demonstrado. Paralelamente a isso... Quer dizer, o TSE vai julgar. Sim, paralelamente a isso, o que acontece? Como tem essa sangria absurda na Petrobras, que logo, logo vão estourar a Eletrobras, e no BNDES, e assim por diante, foi necessário fazer essas fraudes no que diz respeito à responsabilidade fiscal, entendeu? Ela precisou usar dinheiro de bancos públicos, o que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Ela não só utilizou como não contabilizou, dificultando que isso fosse apurado. Ficou com o tempo, usando esse dinheiro muito mais do que... Sim, ela precisou abrir crédito sem autorização. Para quê? Para encobrir a sangria. Então, muito embora a questão da responsabilidade fiscal seja independente da corrupção, neste caso, eu vejo assim com clareza, que está muito interligado. Porque foi tanta sangria, que eles precisaram maquiar tudo, para que nós não percebêssemos o déficit absurdo que agora está vindo à tona. Você entraria num outro processo de impeachment dessa maneira que você se envolveu nesse? Se fosse necessário? Eu quero crer que os nossos governantes vão aprender que não dá mais para eles fazerem qualquer coisa e ficar por isso mesmo. Mas cada dia um fato novo parece que... Olha, eu acho que eu entraria, viu? Eu acho que assim, o certo seria mais seguro para mim, talvez até mais inteligente eu te dizer não, entendeu? Mas eu acho que eu entraria, porque é muito difícil você jogar, fazer assim para o seu país, entendeu? Você chegar à conclusão de que não adianta nada, de que tudo que eu estudei não presta para nada. Então, eu acho que eu entraria. Como é que você vê, Janaína, essas gravações que surgem, que vários políticos, várias pessoas envolvidas com o poder, que eles indicam que eles poderiam, de alguma maneira, influenciar o Supremo? Ah, é preocupante, né? É claro que você, trabalhando muito nessa área penal e muitas vezes ouvindo as interceptações, por estar nos autos, a gente percebe que muitas vezes as pessoas falam muito coisas que não têm muita correspondência, né? Existe, é interessante isso. Muitas vezes aquela pessoa que está, de alguma maneira, ligada com o ilícito, ou mesmo aquela que não está, ela tem uma necessidade de mostrar que ela tem poder, que ela tem influência. Então, não necessariamente o fato disso ser dito significa que efetivamente haja essa influência, mas não se pode descartar essa possibilidade. Então, eu entendo que as coisas têm que ser investigadas, porque ninguém está acima da lei. Não está acima da lei a presidente da República ou o presidente da República, mas também não está acima da lei o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque senão parece que se tiver no poder judiciário, nada alcança. A gente tem ainda um pouco esse mito com o poder judiciário, né? Não legislativo, temos que mexer, executivo, né? Agora o judiciário é como se fosse intocável. Então, por exemplo, eu tenho uma posição, a gente vê muito no judiciário assim, ah, pegaram um desembargador numa situação, né? Tem suspeita de venda de sentença. Afasta a aposenta com vencimentos totais. Não, espera aí, o cara é corrupto e ele ganhou prêmio? Então, assim, eu acho que isso tem que ser mudado, né? E a lei já existe pra isso. Então, às vezes, esse tipo de procedimento tem como justiça... E por que que não é aplicado? Eu já ouvi, assim, não vi isso escrito, mas a justificativa que eu já ouvi foi a seguinte, ah, se você mostrar que um juiz, né? Porque o juiz é como se fosse, assim, o top da moralidade, né? Que um juiz vendeu uma sentença, que um juiz negociou alguma coisa, isso vai trazer um desânimo na população, isso vai gerar uma desconfiança na justiça. Então, é melhor a gente tirar essa maçã podre, essa laranja podre, mas sem expor o judiciário. Eu já ouvi isso, né? Não sei se isso procede, se é... Eu acho que não é assim, entendeu? Eu acho o seguinte, amigo, você vendeu? Né? Então, vai ser investigado, vai ser processado e vai ser preso, né? Porque você prendeu quantos coitadinhos? Por coisa irrelevante. Quantos coitadinhos você prendeu? Independentemente de dever ou não, mas são pessoas sem instrução, são pessoas que não tiveram oportunidade, são pessoas muitas vezes em situação de carência. Você vai vender sentença? E vai receber aposentadoria integral como prêmio? É prisão. A reforma no judiciário, para ele se modernizar, que mudanças, na sua opinião, deveriam acontecer? Então, as pessoas têm muito essa coisa de mudar a lei, né? Eu sou muito crítica... Você está falando que tem muitas que já existem, né? É, eu sou muito crítica dessa coisa de mudar a lei. Quando a autoridade começa a falar para... Ah, porque temos que mudar a lei para fazer isso resolver, temos que mudar a lei, eu já falo... Hum, não vai fazer nada. Porque o problema é o seguinte, nós temos leis muito boas nesse país. Inclusive as leis penais, as leis processuais penais, a Constituição Federal é maravilhosa, tem que aplicar. Tem que aplicar. Então, o que eu já vi de autoridade, dizendo, olha, eu tenho que criar a lei tal, aí eu vou lá e pego a lei, já existe, e mando o projeto para o legislativo, e passa por comissões, eu falo, loucura, ou eles estão brincando com a gente, ou eles não conhecem a legislação vigente. Precisa ter, na verdade, é a maturidade cívica de que a lei vale para todos. Isso falta no Brasil. Então, já aconteceu de eu ser convidada para um almoço, ou para um jantar, onde tem um monte de autoridade, promotor, juiz, aí o pessoal entrega o carro para o valet lá, entra, todo mundo toma vinho, e sai com o carro. Aí eu fico olhando. Porque, assim, eles oferecem a denúncia em face das pessoas que são pegas, às vezes, porque tomaram cálice e tal. Eles condenam. E eles podem? Aí, outro dia, eu estava num evento desse, a pessoa, a senhora toma, eu falei, não, porque eu vim dirigindo. Ah, Janaína, eu falei, e você vai denunciar os outros? Ah, eu falo, entendeu? Porque, assim, as pessoas têm que compreender que a lei vale para elas também. Então, assim, grandes eventos patrocinados por empresas que têm interesse no tribunal, não pode. Percebe que essa discussão toda aqui está posta, ela vai muito além da presidente Dilma, do PT. Claro, claro. Eu gostaria, até nesse sentido, de citar aqui algumas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira é que ele fala da medida de combate à corrupção e ele fala das mudanças do foro privilegiado. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Até pensando, lendo a declaração dele, você fica pensando na Constituição. Se todos são iguais perante a lei, por que o político tem o foro privilegiado? Então, não somos todos iguais. Essa questão do foro privilegiado... Ele sugere uma mudança. Ela tem, assim, ela tem argumentos para os dois lados. Você fala assim, Janaína, você lutaria contra o foro privilegiado? Não. Eu luto para que a autoridade competente aplique a lei. Então, assim, se a autoridade competente, seja ela o TJ, o STF ou o juiz de primeira instância, aplicar a lei, não tem problema discutir isso. Porque qual é o sentido do foro privilegiado? É que aquela pessoa que tem uma responsabilidade maior não fique, assim, tão suscetível, por exemplo, a um promotor que acabou de entrar na carreira, que muitas vezes não tem tanta experiência, que muitas vezes faz uma leitura muito formal da lei, entendeu? Não tem, assim, uma percepção um pouco mais da vivência. Então, assim, tem uma razão de ser para a existência dessa regra do foro privilegiado? Seria assim, autoridades mais maduras vão julgar pessoas que têm maior responsabilidade e por terem maior responsabilidade, têm maior exposição também. Então, a lógica dessa regra não deveria ser uma lógica de proteção. Mas existe uma demora e essa demora leva à impunidade, a demora do julgamento. É, mas na verdade a demora não se justifica. Porque se a gente olhar, por exemplo, o mensalão, o mensalão todo aconteceu no Supremo. E ele tramitou num prazo razoável, as pessoas, pode até não concordar com uma ou outra pena, mas as pessoas foram punidas, né? E o mensalão mineiro não executou ainda, que baixou para a primeira instância. Então, eu acho que não é uma discussão tão assim, ah, é o foro privilegiado que é o culpado. E que resolveria a questão. É, eu não vejo dessa forma. Eu compreendo as críticas, não digo que estejam equivocadas, mas não acho que esse é o nosso problema. O nosso problema maior é as pessoas no país entenderem que as leis valem para alguns e não valem para outros. Isso está muito internalizado. Eu discuto muito isso na faculdade. Vou te dar um exemplo. Se você, alguém na sua família está com a carteira de motorista estourando, aí liga para você e fala, olha, posso passar uma multa para o teu nome? Isso é crime, falsidade ideológica. Está cheio de gente em São Paulo sendo processado por isso, cheio de gente. Aí eu estou dando aula na pós-graduação e um assina pelo outro. Falei, peraí. Que é a presença? É, na pós-graduação da faculdade de Direito da USP, onde tem um monte de promotor e de juiz que está processando e condenando os outros. Aí eu já aviso. Falei, amiguinho, eu vou abrir sindicância. Não quero saber de crime aqui dentro. O que eles falam? Eles tomam um choque. Eles acham que você é muito preciosista? Muito... Não, coitados. Eles até respeitam, mas eles tomam um choque. Porque nunca ninguém olhou na cara deles e falou, a lei também é para vocês. Então, assim, teoricamente, aquelas pessoas que estão lutando por igualdade, elas não se colocam numa situação de iguais. Isso é uma coisa que está na nossa cultura. E outros povos não são assim. Você conversa com pessoas de outros países, elas têm internalizado de que foi a regra. Qual é a regra? E se elas não concordam com a regra, como já aconteceu em situações de eu não concordar com determinadas regras, eu aciono. Você não é obrigado a ser um cordeirinho. Então, você aciona, você faz... Você questiona. Você questiona. Agora, vale para ele, não vale para mim? Vale para você, não vale para mim? Por quê? O que eu tenho de melhor? Então, eu acho que chegou o momento de a gente rever essa cultura tão internalizada que é ruim. É ruim para todo mundo. No final, todo mundo perde. Existe, na sua opinião, algo que deveria passar por uma reforma do judiciário? Eu acho que é mais o ser humano do que as normas. De verdade, eu acho. Nada que teria que ser mudado. O Barroso, inclusive, ele fala que a questão do sistema eleitoral, os mecanismos de campanha, por exemplo, facilitam muito a corrupção. Não tem a ver com regra. Pode melhorar, mas não tem a ver com regra. Se você montar um excelente compliance e tiver gente corrupta lá dentro, vai dar um jeito, entendeu? Então, tem que começar a prender. Mas isso se há punição. As empresas só vão colocar o compliance para valer quando existe, no final da esteira, uma punição aguardando. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode ter. Então, hoje virou um negócio. Você vai lá dar curso de compliance, você vende o produto. Se você colocar gente ali que queira burlar, vai usar todas aquelas norminhas, ou seja, aquele excesso de detalhes, para conseguir burlar melhor. Então, me parece muito... O espírito é esse, né? É, me parece muito mais uma questão da gente começar a discutir valores. Então, por exemplo, se você tenta fazer essa discussão dentro da universidade, você é muito mal visto. Porque te chamam de moralista. Entendeu? Essa conversa que eu estou tendo com você, que eu não consigo ver nada de religioso nessa conversa, eles colocam como um discurso religioso. Então, quando eu começo a conversar com as pessoas e falar assim, olha, você acha isso certo? Isso é certo? Ah, Janaína, não vamos falar de certo e errado. Porque isso aí é discurso religioso. Onde? Onde é discurso religioso? E você é uma pessoa religiosa? Eu acredito muito em Deus. Mas são outras coisas que você fala. Eu acredito muito em Deus. Eu me sinto bem em todos os templos. Mas eu não sou uma pessoa assim, que vai ou na missa todo domingo, ou do centro espírita toda quarta-feira. Em algum momento nesse processo, você socorreu a sua fé? No processo do impeachment? Não para pedir nada. porque eu não acho certo incomodar Deus com coisas terrenas, entendeu? Não para pedir, mas para me fortalecer, sim. Em que momento? Ah, momentos de medo, de agressões, de ameaça. É, momentos de fraqueza mesmo, de você pensar, meu Deus, para que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu me meti nessa confusão, entendeu? Então, de você mesmo rezar e pedir para esclarecimento, de saber se você realmente tem esse papel. Então, de fortalecimento, não de pedir. Janaína, voltando à história do novo governo, da equipe do Michel Temer, olhando os ministros e as biografias desses ministros, qual a sua opinião sobre as escolhas feitas? Independentemente da competência dos ministros, eu acho que o presidente não deveria ter convidado pessoas com algum envolvimento com a Lava Jato. Eu acho que não deveria ter convidado, muito embora, como advogada, eu saiba que o inquérito é apenas um inquérito que, eventualmente, essas pessoas podem não ser nem denunciadas, mas, pelo momento que nós estamos vivendo, por todos os pleitos que foram levados às ruas, eu realmente não achei adequado ter chamado as pessoas, mas o presidente chamou, em exercício chamou, houve esse problema com o ex-ministro Jucá, entendo que o presidente, diferentemente da presidente Dilma, imediatamente afastou, então já vê uma diferença aí. A presidente Dilma, houve gravações de outros ministros dela, houve busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula, ela deu ministério para ele, ou seja, para ela, esses eventos eram absolutamente insignificantes. E o presidente em exercício mostrou o seguinte, não, tudo bem, eu te dei uma chance, mas acontece um problema, eu te afasto em menos de 24 horas. Então eu acho que ele já deu um sinal de que ele vai respeitar a importância do cargo, porque a gente abre a nossa denúncia contra a presidente Dilma falando disso, o cargo de presidente da república faz com que a pessoa consiga discernir o que é público e o que é privado. Então você pode até ter um amigo que é competente, que você confia nele, mas surge uma possível ilicitude, você até continua apoiando seu amigo moralmente, mas afasta da coisa pública. E a presidente não fez isso em nenhum momento, nem com a diretoria da Petrobras, nem com o maqueteiro, nem com o ministro das comunicações, o ministro da educação que foi gravado também, ela sempre fingia que não era com ela. Agora, sobre a Lava Jato, a gente percebe que a Lava Jato assombra um monte de gente o tempo todo, tanto é que a cada dia é uma novidade, a gente estava falando aqui agora, não param os acontecimentos. qual a maneira de assegurar, de proteger, de blindar o andamento da Lava Jato, na sua opinião? Eu, de verdade, acho que não tem volta. Eu acho que vai cair muita gente. Ainda mais. Ainda vai cair e tem que cair. E a frase que eu tenho repetido desde o começo de tudo isso é caia quem tiver que cair. Porque é dolorido? É. Então, às vezes, eu percebo para as pessoas que estão na vida econômica, os empresários, os industriais, que muitas vezes eles gostariam de uma tranquilidade, de uma estabilidade. Mas esse processo todo, ele não está acontecendo para a gente conquistar uma rápida estabilidade. é um processo de depuração. É um processo de depuração. É de levantar os tapetes e tirar tudo de baixo. Então, assim, muitas pessoas talvez estejam assustadas porque imaginavam o seguinte, afasta a presidente Dilma, tudo vai para o seu lugar. Mas quem começou isso tudo não estava querendo isso. Que foi doutor L e eu. Que caia quem tiver que cair. Porque aí a gente vai poder reconstruir de verdade. Porque se não é assim, tira um que está mais visível e aí todo mundo fica confortável, não. Quer dizer, existe, continua, pelo menos pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo, uma prontidão permanente. Quer dizer, estamos em assembleia permanente. É isso que eu estou entendendo? É isso. A gente quer que o governo seja moral. Entendeu? E moral não tem nada a ver com moralista. Porque as pessoas confundem as coisas. Então, assim, você tem mestres na universidade dizendo que corrupção tem até um lado bom. Como? Tem um lado bom até não estar à outra ponta pagando um laudo no processo de homicídio de um filho seu. Então, assim, porque as pessoas acham que elas têm dinheiro, elas vão lá e pagam. Só que em algum momento vai aparecer alguém com mais dinheiro do que elas e vai pagar contra elas. Então, é importante a gente falar sobre isso. Quando você luta contra a corrupção, essa é a maior luta por igualdade que existe. Você acha que o nosso sistema de governo, o presidencialismo, esse presidencialismo que é de coalizão, ele ajuda, ele proporciona essa relação do tomar lá, da cá, que é da... Então, eu tenho ouvido muitos especialistas, então, respeito a visão de todos, dizendo que se nós vivêssemos no parlamentarismo seria melhor. Quando houve o plebiscito, eu votei no presidencialismo e se houvesse de novo, eu votaria de novo no presidencialismo. Porque eu tenho muito medo com essa mania de muito acordo da gente adotar um parlamentarismo e não conseguir deixar ninguém nem três meses no poder. Então, a eleição de um presidente, ela é uma segurança e se acontecer como aconteceu, um conjunto de crimes de responsabilidade, nós temos a saída constitucional que é o impeachment. Nós estamos mostrando que funciona, já afastamos o colo, afastamos pelo menos provisoriamente a Dilma, vamos ver se a gente consegue definitivamente, espero que sim. Mas a gente espera uma reforma política e essa reforma política tem que ser feita pelos políticos. Os políticos que estão aí, eles estão se beneficiando desse estado de coisas. Eu não acredito nessa reforma política legislativa. Eu acredito que eles têm que começar a ser presos. Ah, tá. Não adianta mudar a norma. Se a cabeça for essa, eles vão burlar a norma, entendeu? Então, tem que ser preso. É a única maneira que eles vão entender. Porque também multa pecuniária, o povo fica apavorado quando eu falo isso. Não, tem que dar multa pecuniária porque não tem violência. Eles estão com todo o dinheiro escondido no exterior. Para eles pagar um milhão, dois milhões, sei lá, mais quanto que agora, estou indo para a casa do bilhão, entendeu? Não faz a menor diferença, tem que prender. Mas você acha que falta celeridade nesse prender na Lava Jato que está ali? Eu acho que a Lava Jato está caminhando no ritmo certo, porque também tem que dar defesa, tem que ter todo um procedimento. Agora, tem que ter os outros. Como disse o Moro, não é uma série de TV. E ele também não pode prender o Brasil inteiro. Ele não pode entrar nas prefeituras, ele é competente para verificar a questão federal. Mas os estados têm os TJs, os prefeitos têm os TJs. então tem que parar com essa coisa, ah, é autoridade, não, não vou mexer porque é autoridade, acabou. É isso que vai resolver. E com relação à história da coalizão, eu acho o seguinte, o presidente tem que chegar, em vez de ficar fazendo esses horários eleitorais ridículos, com um monte de rampinha, eles colocam aquelas pontezinhas, ponte para não sei onde, para com isso, gastar dinheiro à toa. Horário eleitoral é o cara olhando no olho da gente. É o seguinte, eu preciso aprovar isso aqui. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Eu fui lá no Congresso, o deputado A, B e C, esse me pediu dinheiro, esse me pediu para empregar parente, esse me pediu. O que vocês vão fazer com isso? Mas ele tem que estar muito ficha limpa para chegar e fazer isso. Então, mas é isso que a gente tem que começar a fazer. Não tem saída. Aí eles vão ter medo. Para acabar essa relação. para ficar na mão, entendeu? Não dá, porque senão começa assim, começa a construir esses acordos e a pessoa vai se enredando, vai se enredando de uma maneira que ela não tem mais como fugir, que eu acho que foi o que aconteceu com a presidente Dilma. Mas você não acha que tem muita coisa na mão do Estado? Por isso que o Estado acaba... Ah, sim, não. Enxugamento é necessário, entendeu? Acaba negociando isso com o Legislativo. Não, enxugar, privatizar algumas empresas, essa coisa de tanta gente amiga, né, encabidada. O próprio presidente em exercício está mostrando. O próprio Ministério da Cultura, tem essa discussão se vai ter ministério ou não, o que interessa é o seguinte, estava cheio de gente ali que nunca trabalhou. só por ser amigo, acabou, você tem que acabar com essa história de amigo. Qual é a sua competência? Você trabalha? Você comparece aqui todo dia, fica, você faz o seu trabalho, entendeu? Não, não, é porque eu sou amigo, porque eu estou indo... Acabou! Ah, você é artista, vai fazer um show, você vai vender seus ingressos, nós não vamos dar dinheiro do imposto para você ganhar milhões, amiguinho, não dá, entendeu? Mas para fazer valer tudo o que você está dizendo, como que isso é possível, Janaína? Vai ter que ter gente corajosa. Você acha que a gente tem? Ou você acha que essas pessoas vão... Eu acho que a gente tem que formar e tem que dar o exemplo. Então, por exemplo, de certa forma, o exemplo do Moro refletiu em mim. Quanto tempo que eu estou engasgada, sabe? Querendo fazer alguma coisa, sem entender qual é o meu papel, né? E de repente eu vejo um juiz jovem, que ele acha que é um ano, talvez um ano a mais, um ano a menos, um juiz, né? Jovem. Enfrentando todo mundo, entendeu? Os empresários mais poderosos do país, políticos poderosos, um procurador da República mais jovem ainda, delegados da Polícia Federal mais jovens ainda, né? E eu olhando aquilo. E eu assim, bom, e eu? Vou ajudar como? E eu indo às manifestações e o povo triste, só ouvia a gente assim, ah, não venho mais, porque a gente vem e não acontece nada, a gente vem e isso não vai dar em nada. Aí eu ficava assim, eu ia visitar as pessoas e subir no caminhão e falei, não, tem elementos para o impeachment. Eu ficava assim, alguém tem que pedir esse impeachment. Alguém tem que fazer alguma coisa. Aí no dia 16 de agosto, que foi a manifestação que antecedeu a gente ter feito o pedido, eu voltei para casa tão arrasada, porque eu falava assim, nossa, eu subi naquele caminhão, eu expliquei todos os elementos que tem, e eu não vejo ninguém com vontade. Eu liguei para um monte de gente, presidente de associações, falei, olha, tem elementos, vamos sentar, vamos conversar. As pessoas riam. Alguns praticamente desligaram o telefone na minha cara. Aí me apresentaram o doutor Hélio. Quando me apresentaram o doutor Hélio, ele topou, aí eu falei, e agora, né? Nossa, agora tudo que eu queria pode acontecer. Então assim, o exemplo do Moro refletiu em mim. Da mesma maneira que o meu exemplo, eu já sinto que vem refletindo em outras pessoas. De que maneira? Como é que você recebe isso? É, promotores que têm medo, muitas vezes, de mexer com gente que está acima. Eu já encontrei, ou já mandaram e-mail, dizendo, não doutor, olha, eu estou mexendo aqui, eu também vou encarar, entendeu? Juízes que muitas vezes têm medo. Porque as pessoas têm medo de mexer com quem tem poder. Entendeu? São vários medos, né? É medo de ser morto, medo de alguém da família ser perseguido, medo de não ser, promovido, medo de ser removido para um lugar que ninguém quer. Entendeu? Medo de cara feia. As pessoas têm muito medo de cara feia. Eu percebi isso só agora. Sabe? As pessoas têm um medo, assim, de serem maltratadas, de serem hostilizadas. Não tem jeito. Vai ter que encarar. O que você acha que é como o próximo passo, assim? O que está mudando na nossa história do Brasil? Qual é o curso que a gente... Eu acho que a gente vai começar a formar homens públicos com outro calibre. Porque hoje está muito fraco, né? Eu acho que está muito fraco. Entendeu? Mas tem o que você está me dizendo há pouco. Quer dizer, o jovem acha que não vai porque... Olha, eu tenho... Não vou subir pelo meu mérito. Então, mas agora quando eles começam a perceber que existe a possibilidade, que tem gente, por exemplo, que está envolvida nisso sem nenhum interesse. Isso é importante também, né? Porque as pessoas perguntavam assim, Ai, Janaína, se você for convidada para algum ministério, você vai aceitar? Eu falava, não, eu não vou aceitar. Por várias razões. Mas uma das razões é porque as pessoas têm que perceber que é possível você entrar numa briga, entendeu? Sem querer alguma coisa imediata. Porque é claro que eu vou ganhar com tudo isso um país melhor. Se você tem um país mais limpo, todo mundo ganha, né? Os cérebros não fogem, que a gente está tendo uma fuga de cérebro. Exatamente. Não está retendo talento nenhum. Uma fuga de cérebro. Os investimentos não correm, porque os investimentos estão indo embora. Quem é que quer investir num país desse? Um país que você, se você quiser fazer tudo certinho, você tem que pagar fiscal, você tem que pagar, é um inferno. Você é assaltado e você procura polícia e não acontece nada. E você procura um político e você é achacado. Dependendo do partido, o cara quer ser seu sócio. A Mara Gabrília, a deputada, conta bem o que passou o pai dela. E o caso dele não foi o único. Então, assim, fuga de cérebros, fuga de investimento, esforço sem recompensa. Não estou falando de dinheiro, estou falando de recompensa no sentido, olha, teu trabalho é importante, você vê que você consegue fazer as coisas. Pessoas assustadas, menos encorajadas. Para quem está na área repressiva, é muito desgastante só conseguir pegar peixe pequeno. É policial, é sério, quer trabalhar. Só consegue prender peixe pequeno. quando chega perto de gente poderosa, a coisa para, recebe um telefonema, recebe... Então, assim, você estar num país correto é um... Como é que eu posso dizer? É um círculo virtuoso. A gente estava num círculo vicioso. Ninguém mais acreditava que valia a pena nada. E, de repente, a gente está invertendo essa roda. Então, assim, a minha esperança é que isso continue. Quer dizer, esse desfile de pessoas poderosas que a gente viu indo para ser preso em Curitiba, enfim, é estimulante, é animador como mudança de rumo. Eu acho muito positivo, claro, desde que haja elementos, não quero que ninguém seja preso indevidamente só para dar exemplo. Mas, por tudo que a gente está vendo, ao que parece, tem elementos. Então, assim, havendo elementos, é importante que a população perceba que a lei não vale só para aquele que descumpriu que a descumpriu sendo uma pessoa simples. Alcança todo mundo. Isso tem um efeito. Isso tem um efeito até na violência corriqueira. Como assim? Pensa. Você vê um menino que nasce numa periferia brava, passa humilhação, dificuldade na escola, às vezes sem a merenda, com tudo isso que está sendo apurado aí. Vai levar a mãe para o hospital, no SUS. A mãe, muitas vezes, fica numa fila, é mal atendida, quando não morre na espera de uma cirurgia. Então, esse menino já tem uma revolta. Não estou justificando o crime. Quer dizer, não tem lugar para mim nessa sociedade. E aí, ele senta e a mãe dele, a avó, o pai, dá conselho, não, meu filho, estude, trabalhe, você vai crescer pelos seus méritos. Aí, ele senta e ele vê um ministro com carrão, com mulherão, com um monte de denúncia de desvio de dinheiro público e sendo reverenciado, tratado como autoridade, viajando para o exterior. O que ele fala? Por que só eu? Ele pega uma arma e vai assaltar. Ele pega uma arma e vai assaltar. Porque qual é o estímulo que ele tem de ser uma pessoa correta? Não. Então, ele tem que ser uma pessoa, assim, muito boa, você entendeu? Muito iluminada para ver tudo errado e ele ser certo. Por isso que eu digo, é um círculo. Estava vicioso e a gente está tentando fazer com que ele fique virtuoso. Em que fase a gente está dessa virada? No comecinho. Tem que estar muito atento, porque, como estava todo mundo muito acostumado, a chance dele reverter é grande. Então, tem que estar o tempo inteiro atento. Ver os movimentos, quem tem interesses, quem não tem, por que mudou o discurso. Então, é um estado de alerta constante. Não tem jeito. E você, qual será a sua participação nesse círculo virtuoso daqui para frente? Eu sempre fui muito atenta às coisas da minha sociedade, da política. Eu gosto muito de estudar, de fazer pesquisa. Então, já desenvolvi a matéria de segurança pública, desenvolvi a matéria de bioética. São temas que me movem. Então, assim, num primeiro momento, pesquisando, aprofundando, ensinando, criando quadros para a política. E a depender da necessidade, interferindo, como eu acabei precisando interferir agora. Se a oposição tivesse feito isso, independentemente da gente, eu não precisaria ter saído do meu conforto. Do que você abriu mão para se dedicar, entrar de cabeça nisso? você tem mais dificuldade para o seu trabalho. Não digo que fique comprometido, mas você tem que virar mais noites, vamos dizer assim. Então, assim, é mais trabalho, é muita exposição. É muita exposição. Essa exposição, qual é o lado ruim dessa exposição que você teve? Quer dizer, tem a parte boa que você recebe. Você recebe, assim, umas mensagens estranhas, você não sabe exatamente o que elas significam, entendeu? Então, de certa forma, você quer continuar com a sua vida normal, mas e se aquela pessoa que está te escrevendo de repente estiver te seguindo, estiver assistindo a sua aula, porque a sua aula é pública, a família fica muito tensa. Ficou com a sua família? Nossa! Nossa! A minha avó de ligar todo dia chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para parar, entendeu? Cada vez que eu vou falar na televisão, então, assim, é... E a gente mesmo, às vezes, para e pensa, né? Por quê? Porque alguém tinha que fazer, a verdade é essa. E eu fico pensando, poxa, eu sou advogada, eu estudei tanto, eu vi, talvez, tive acesso a esses documentos, vi o que outras pessoas ou não viram ou não quiseram ver, não sei. Encontrei o doutor Hélio Bicudo, que é uma pessoa que tem uma história de luta, né? O doutor Hélio Bicudo tem uma história de luta, depois eu li o livro de memórias dele, eu me identifiquei muito com o livro de memórias dele, entendeu? Assim, acho que aquelas coisas que o incomodaram na carreira dele, teriam me incomodado também, se eu fosse promotora, se eu fosse procuradora, como ele foi, ele foi do Ministério Público por mais de 40 anos. Então, ele narra vários casos, né? Eu lendo os casos, eu falo, nossa, eu teria arrumado as mesmas brigas. Então, acho que foi uma conjunção de fatores, né? A filha dele também, uma moça muito espiritualizada, dando todo o apoio para a gente, sabe? Eu tinha direito de falar não? Quero só, então, só para encerrar, se você tem disposição, se precisar entrar num processo de tirar seja quem for, que tiver... Eu acho que a gente tem que dar um tempo para o governante mostrar que veio, né? Você não pode também virar que nem essa coisa de uma oposição louca, né? Que a pessoa fica ali rezando para dar tudo errado. Eu torci muito por Dilma, entendeu? Eu torci muito, não só por eu ser brasileira, mas por ela ser mulher, né? Para mim, foi uma dor a mais, porque foi a primeira mulher presidente. Isso pesou para mim, não pense que foi simples, né? A gente já não tem espaço. Quando tem espaço, te olham como se fosse assim, ó, vou colocar você para dizer que tem mulher, não é assim? Foi a tentativa. É, então assim, olha, eu vou colocar você só para não ficar mal, né? Com o público. E de repente tem uma mulher na presidência e eu vou pedir para tirar, foi muito pesado, entendeu? Então eu torci muito por ela. Então eu acho assim, esse presidente que está em exercício, o que virá, não sei quem virá, você tem que dar um tempo para a pessoa mostrar. Mas assim, se a gente começa a perceber que a coisa degringolou, acho que tem que tomar uma providência. O que eu quero é que a gente crie uma cultura onde mais pessoas estejam capacitadas tecnicamente, porque isso é importante, e estejam dispostas a comprar essa briga, entendeu? Por isso que eu falo para os meus alunos, falo assim, ó, não é só querer, não é só fazer política no pátio, você tem que estudar. Se você não estudar, como é que você fundamenta um pedido desse? Como é que você enfrenta uma audiência pública? Não dá. Não dá para chegar lá e falar, eu acho, entendeu? Você tem que ter base. e ao lado da base, você querer fazer alguma coisa e perceber que vale a pena, porque o que estava acontecendo era o seguinte, as pessoas capacitadas e que queriam fazer alguma coisa estavam entrando num clima de que não adianta, não adianta, o que importa aqui é quem você conhece, o que importa aqui é a mala de dinheiro que você vai entregar. Você acredita que quem aposta que foi golpe pode ainda mudar de ideia ou é essa altura já quem escolheu o seu lado? Eu acho que muita gente que fala que foi golpe sabe que não foi. Muita gente que fala que foi golpe, somente aqueles que estão mais próximos do poder, eles sabem muito bem que não foi. A grande massa, que na verdade lida com o PT como uma religião daquela mais fundamentalistas e o Lula como um deus, essa grande massa infelizmente repete o que eles falam. É uma coisa assim, eu conheço vários, é um absurdo. Quando você fala assim, mas veja tal coisa, não tem como conversar, então eu já não discuto mais, senão você perde a amizade. Então é melhor não tocar no assunto. Em algum momento, talvez, como eu conheço esses petistas convertidos, pode ser que essas pessoas percebam que a gente está aqui trabalhando algo muito além de uma brincadeirinha de Fla-Flu. Quando as pessoas falam Fla-Flu, Fla-Flu, de quem contra quem? Do Brasil contra essas pessoas que nos submeteram por tanto tempo, entendeu? O que você espera, o que você deseja para as novas gerações que sempre acreditaram que o melhor caminho era o aeroporto, embora, para se formar fora, para talvez até um dia voltar, mas acreditar, que acreditavam que o Brasil é um país que funciona dessa maneira que a gente está descrevendo. Eu quero que elas percebam que se eles continuarem pensando assim, aí é que vai para o buraco mesmo. Que eles têm que se especializar em alguma área, que eles têm que estudar, se preparar, trabalhar muito, trabalhar muito, porque esse pessoal que está no poder desmereceu o valor do trabalho. Hoje as universidades desmerecem o trabalho. Ah, não, você tem que ser dedicação integral, você tem que ficar aqui pesquisando, fica só enrolando. As pessoas têm que trabalhar, entender o valor de ganhar o seu próprio dinheiro, de ter as suas responsabilidades. Então, trabalhar muito, estudar muito, investir. Esse país é lindo. Eu acho que raramente um país é tão lindo, uma dimensão continental. É o país do futuro. Agora, tem que investir nele. Então, assim, eu quero que essas pessoas percebam o potencial que a gente tem. Está indo embora para lugares que são bonitos, são respeitáveis, tudo, mas que não são comparáveis com o que a gente tem aqui. De alguma maneira está se exilando, né? Sim, entendeu? Como se a gente não fosse dono do país. É, entendeu? Olha, deixa, sabe? Lavo minhas mãos. Não, a gente tem que voltar. Senão eles vão tomar conta. O país é nosso. O país é nosso. E acho que, assim, aquele que for para a vida pública não tem que ir pela estabilidade, nem pela segurança do salário, nem para enriquecer. Tem que ir entendendo que ele vai ser um servidor. Não importa qual é o cargo. Está faltando muito isso. Então, você vê hoje, a pessoa está na carreira pública, a discussão das associações. Quando eu comecei a estudar, as associações tinham pauta. O que eu quero para o país? O que eu quero? Não, agora eles só falam de salário. O salário, as garantias da carreira, a estabilidade. O que é isso, gente? Para tudo. Então, assim, aquele conceito da pessoa que vai servir à nação foi morto. Tem que ressuscitar. Tem que ressuscitar isso. Senão, vai para o buraco. Pode ver, todas as carreiras só falam em remuneração. Quais são as vantagens? Aí é uma viagem. Aí é vários seminários. Não sei se sabe bem para quê. É trabalho. Entendeu? Trabalho. Não tem jeito. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL